E tamo de volta com mais Realm 2 Total War. Se eu espirrar ou tossir nesse episódio aqui é porque o Rio de Janeiro não é pra amadores, tá? Tava um frio do cacete. Eu dormi com o ventilador desligado. Aí eu tava sarando da minha tosse nojenta. Do nada, de ontem pra hoje, eu dormi e tava um calor da porra. E eu dormi com o ventilador ligado. E o clima virou. E eu acordei tossir espirrando pior do que eu tava antes. Complicado. Ficou confuso pra caramba de entender, mas acho que vocês entenderam. Tava frio, ficou calor. Eu liguei o ventilador pra me refrescar. Ainda tava um pouquinho frio, eu me fudi. Vamos lá. Acho que esse território é aliado, né? Eu tenho comércio com ele, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. É, Mediomatrici. Esse pessoal aqui. Eu acho que eu vou ter que avançar pra cá com o nosso Marco Antônio. Vem pra cá. Eu vou ter que destruir esse clã aqui na Germânia Inferior. Deixa eu ver como é que tá aqui o território deles. Falta pouco pra tomar essa parte de cima, né? Germânia Inferior. Aí eu posso dar a volta pela Silva Carbonária. Tomar essa região aqui do meio. Aí eu me encontro com os aliados aqui dentro. E a gente toma essa região toda aqui. Vai ser possível. Não vai ser impossível, não. Deixa eu ver se eu consigo ficar amigo dos Aedui. Não dá. Não dá pra virar estado cliente. Aliança defensiva. Deixa eu ver. Não deu. Tosse nojenta. Bom, dá pra mover um pessoal aqui. Deixa eu ver. Será que eu consigo mover essa mulher aqui pra envenenar esse cara aqui? Vamos ver. Aê. Perfeito. Esse cara vai andar... Esse cara vai andar pouco agora. Ou ele vai andar pouco, ou ele não vai andar nada. Ou ele vai andar pouquíssimo, ou ele não vai andar absolutamente nada. Deixa eu ver... Deixa eu ver uma parada boa aqui. Isso aqui é contra a gente. Ah, general e agente. Isso aqui é bom. Bom, vou ver se eu consigo segurar aqui. Pra ver se ninguém invade aqui o território da gente, né? Eu tô sem grana. Não posso andar com esse exército aqui. Eu acho que esse cara não vai conseguir fazer nada. Ele não vai conseguir tomar absolutamente nada. Vamos só passar, então, o turno. E segurar o que é nosso aqui. Essa moça aqui, ela tá com o talento de replenish. Eu vou colocar ela no exército do Júlio César. Pra recuperar. Aqui, eu poderia recrutar, talvez, dois cavalinhos. Tem umas unidades aqui que são mais ou menos, né? Não vou recrutar nada, não. Vamos passar. Ó o cara. Esse cara é louco. Ele atacou com um monte de mercenário aqui. Eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou lutar... Pra não perder esses espadachins aqui, ó. Deixa eu ver. Vale a pena lutar. Só pra não perder os espadachins. E vamos lá. O cara vai fazer um cerco, é? Eu sei que ele fosse... Me atacar o campo de batalha. Toma pedrada. Quando eles chegarem aqui perto, eles vão tudo morrer. Vem pra cá, meus caçadores aqui. Vai tomar a lança. Ó, os caras tão escondidos, ó. Eles ficam parados, escondidos. Cala a boca. Esses caras chegando aqui vão tudo tomar tiro. É uma pena que não dá pra atacar fogo na vegetação, né? Eita, tá caindo pedra. Ei, quebrou. Quebramos uma arma de cerco aqui, uma escada. Já era. Ah, esse cara tá recuando já, ó. Já era aqui, quebrou a escada. Tá voando pedra aqui. Vamos vir pra cá com a cavalaria? Tomara que não caia óleo aqui, né? Ah, não caiu óleo na gente, não. Cara, eu ia ficar muito puto se cair esse óleo na gente. Pedrada tá voando aqui. Esses caras não vão sobreviver aqui. Vai morrer todo mundo aqui. Vamos vir aqui. Aqui tá voando flechada. Vamos dar flechada de fogo aqui. Ó, 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 ó o fogo. Ó o dano de fogo aqui. Tá sendo bom. A escada tá queimando aqui. Vai queimar, eu acho. Corre pra cá, cavalaria. Corre pra cá pra não ser pego aqui. Se a gente vai perder a cavalaria toda. Eu não vou lutar com esses caras aqui. Vem pra cá. Se eu não correr, eu perco. Ô, imbecil. Ah, o cara tá... Ah, tem uma cavalaria apanhando ali, cara. Porra, tá de sacanagem. Pô, expulsamos geral aqui. Acabou. Flecha de fogo. Flecha de fogo wins. Ganhamos. Vem pra cá. Corre. Eita, tosse nojenta. Beleza, aqui acabou. Aqui vai morrer esses caras aqui, acabou. Agora esses caras aqui vão tomar... Vai tomar esse caramuço aqui. Vai tomar a lança. Ó. Ficou muito ruim pra eles invadir aqui. Já era pra eles aqui. Dá pra atirar ali? Dá. Vamos mirar aqui. Boa, pedrada. Pegou. O general vai só morrer agora, né? Acabou. Eu perdi um cavalo. Vou ter que recrutar outro. Eita, flechada. Acabou. Eu preferi lutar pra não perder o guerreiro celta, mas eu acabei perdendo uma cavalaria. Vou ter que recrutar duas cavalarias cidadã, que são as cavalarias mais fortes que tem. Nossa cavalaria já tá fraca já. Ela não vai aguentar. Filho da mãe escraveza. Beleza. Cercaram Tolosa. Brutus. Ah, o Brutus tava ferido. Revolta de escravo aqui. Não tem problema. Não tem problema. Tem muito escravo, né? Por isso tá tendo revolta. Vamos quebrar esse cara na porrada aqui. Já era a confederação germânica, né? Acabou. Caraca, morreu não. Aê. Acabou, né? Boa, acabou. Júlio César vem pra cá. Recruta uma cavalaria melhor aqui. É a melhor cavalaria que a gente pode ter. Não tem mais outra. O certo seria dar um upgrade na barraca, né? Pra poder ter guerreiros celtas aqui. Mas aí só vai vir guarnição, né? Acho que aqui em cima... Se eu fizer uma barraca aqui melhor... Manipular... Vamos fazer uma manipular aqui. Cadê os outros personagens, né? Aqui não vai ter revolta agora, né? Eu espero que não. Tomara que não. Conversão, crescimento, ordem pública. Aí. Cadê... Essa mulher aqui? Vamos mandar ela vir pra cá. Depois eu vou atacar aqui. Esse cara... Olha isso aqui. Cercou aqui. Vamos vir aqui. Tomar a capital dele. Porque ao tomar a capital dele... Ele não vai ter pra onde ir depois que perder. Aí com a derrota dele... Ele vai só desaparecer. Traidor. Eu poderia... É... Manter o cara vivo e tudo, mas não vale a pena não. Depois a gente faz outras paradas aqui. Vamos lutar aqui. Porrada. Ah... Vamos lutar normal. Não vou auto-resolver, não. Vamos embora. Aí, eles vão vir até a gente, né? Vamos vir com o restante dos caras aqui. Nosso reenforçamento tem chegado. Nosso reenforçamento tem chegado. Sons de mar. A plebe. A plebe é latina ou é gálica? Tem suficiente de morto hoje para todos. Caramba, é latina. São romanos. Pensei que a plebe fosse gálica. Fossem gauleses, né? Sem medo, guerreiros! Vem pra cá. Eita porra de tosse. Vamos lá. Junta geral aqui. Já vamos indo. Esse cara não tá morrendo, né? Ok. Vem pra cá. Devagar. Spearman ready for battle. Roma! Quick march! Legionaries! Eu vou mandar a plebe pra cima. Pra plebe poder segurar aqui. Segurar aqui o avanço do cara aqui e tomar as coisas no caminho, né? Vem pra cá. Legionaries! Legionaries! Fora! Charge aqui pra matar. Por seu comando. E o dobro! Apenas! Lose! Ready! Ordens entendidos. Ninguém atacou a gente aqui, não? Esses Vigiletão... Olha esse aqui. Ninguém atacou os Vigilets. Charge aqui. Nas costas aqui. Nas costas aqui. MISSILE WARRIORS! LEGOTAS! LORI A WITS! RICO! By your command! Ready and waiting! The battle is turning in our favor! ENGAGE! WARRIORS READY! MELEE INFANTRY! SCARMACHES! READY FOR BATTLE! RICO! 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 One of our units has used all its ammunition. RICO! WARRIORS READY! MISSILE WARRIORS! MAKE THE BLEED! FOR WARRIORS! LEGIONARY! LEVY FREEMAN! Mata aqui o general inimigo. O general inimigo fez merda agora. General inimigo se matou agora. O general inimigo se matou agora! ãbis! Esse é um palco desespero. O general inimigo, ó! Ó! Garoteou agora! RICO! RICO! Ganhamos! RICO! 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 Quebramos os nojentos aqui Que inventaram De declarar guerra contra a poderosa Roma Beleza A gente tá indo bem Essa região aqui tá inteira nossa Ela tá inteira ficando nossa aqui Deixa eu ver Eu acho que eu vou pegar Não vou pegar estrategista Vou pegar comandante Que vai ajudar Esse cara aqui é tão forte quanto o Júlio César e os outros personagens Light Horse Celtic Slinger Não é uma... Cara, aqui vale a pena fazer isso aqui Pegar cachorro Spear Brothers Vale a pena fazer barraca aqui Eu vou guardar um dinheirinho pra fazer barraca aqui Tem alguns lugares, isso é interessante Alguns lugares de... Do território gálico Que você não vai ter a unidade que você quer Você só vai ter a unidade... Que o seu jogo... Que o território tem Então, celtas e outros povos, por exemplo Vão ter unidades melhores Do que os povos germânicos Em algumas regiões Então tem região que tu não vai ter teu personagem que você quer Cadê Júlio César aqui? Tá recrutando aqui um pessoal aqui Aqui não tem mais como recrutar mais nada que preste aqui Essa barraca de Cohort Ela não dá o que eu quero Olha Pra não ter revolta Eu vou voltar pra cá Pra Argentorato Fica aqui Acho que eu vou mandar embora esses Vigilês Tchau Só pra gente ter mais dinheiro E defender melhor o território aqui Quando a gente tentar Terminar de fazer a latrina E o anfiteatro A ordem pública vai aumentar A gente não vai ter problema não Essa legião aqui Deveria estar atacando aqui Eu acho que eu deveria me aproveitar Da fraqueza do inimigo E atacar agora Ou eu espero mais um turno Vamos esperar mais um turno aqui Pra não gastar a vida Dos caras à toa Esse cara aqui continua vindo pra cá Pra melhorar a ordem pública Melhora a ordem pública aqui Beleza Veterano Pôr de nível População infeliz em Aquitânia Sinto muito Eu sinto muito Tem nada que eu possa fazer Deixa eu ver Aqui eu vou ter que melhorar a barraca Pra ter cachorro selvagem E tudo mais Aqui é outra parada Faz aqui Eita Tem que pesquisar isso aqui Tem que pesquisar umas paradas aqui Pra poder melhorar aqui Templo de Deixa eu ver Vamos pegar o templo de Da deusa Atena Pra poder Pegar um bônus melhor aqui Qual que é a parada que melhora A conversão da cidade Deixa eu ver qual que é aqui Eu não tenho ideia de qual seja Qual que é o negócio aqui Que melhora a conversão de cidade Ah aqui Olivas Trade Né Depois eu vejo isso Vem pra cá Fica aqui Rouba a comida aqui da mulher Com a mulher Rouba a comida aqui Dá um upgrade bom aqui Melhora aqui as armaduras do soldado Aqui tá melhorando a ordem pública Vai melhorar mais ainda Ah Já temos os cavalos aqui Só que eu queria uma parada Eu não acho que vale a pena recrutar mais uma balista Sinceramente Deixa eu ver Nem tem como dar um upgrade aqui Suporte de Cícero Eu ia só ter Eu ia só ter guarnição boa Eu não ia ter como recrutar soldado Bom Ah Vem pra cá Rápido Boa Eu acho que já dá pra atacar aqui Vamos lá Essa facção Nerve Se eu não me engano Eu tenho que destruir Destruir Eles não tem aliado E eles tem que ser destruídos aqui Vamos lá Beleza Declara war Declara guerra Olha isso Só porque eles tem Fear swords E um pessoal bom Eu não tenho bônus Deixa eu ver aqui Olha isso cara Esses celtas são muito fortes Vou ter que lutar com eles Eu não quero auto-resolver 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 E ficar fraco Eu vou lutar quase todas as batalhas E vamos lá Vamos vir pras árvores aqui Meter tiro nesses caras aqui Caraca tem bastão Olha isso Escaramussador Slinger Que isso Vamos pra cima Vamos esconder aqui Slinger é ok Escaramussador é um problema Esses caras aqui Esses tribesmen Eles jogam lança também Se eu não me engano São perigosos O próprio general Já não sei O general eu não sei Mas o restante É perigoso Vamos lá devagar Pra não chegar cansado lá Vamos vir pra cá Ó Ataca aqui Ataca aqui Recua 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 Já conseguimos Já conseguimos fazer um estrago aqui Já recua Recua pros cavalinhos morrer Botamos duas unidades Botamos duas unidades pra fugir aqui Legionários Legionários Meleta Infantil ready Olha isso É muita lança na fuça Já tá correndo aqui Legionários One of our units Has used all its ammunition Has used all its ammunition Skirmishers Slingers Be on guard Fire Legatus Beleza Beleza Cercamos o cara Cercamos o cara aqui Acabou pro general aqui Morreu Acabou Os cavalinhos matou pra caramba É Os Slingers mataram o suficiente Eu tenho que trocar por arqueiro, né Eu preciso da parada de oliva aqui Urgente, cara Eu preciso urgente da parada aqui Eu preciso trocar essa Essas construções aqui Eu não vou conseguir trocar elas Deixa eu pegar isso aqui Que aí eu vou tá pegando mais comida Depois eu começo a pegar bônus aqui Esse daqui, por exemplo Vou gastar uma grana, né Pra pegar Mas eu vou conseguir upar as paradas, né É a melhor coisa que eu vou ter que fazer aqui Será que vale a pena Vincar pra beirada E Atiçar os caras aqui Acho que não vai rolar, né Deixa eu ver Eu acho que eu vou esperar um pouquinho aqui Esses caras são fortes O cerco é esse lugar aqui Vai dar trabalho Tem navio Caraca Tem balista de defesa Caramba Não vai ser forte Não vai ser fácil, não Tem um pessoal que me odeia aqui Deixa eu ver Aliança defensiva Não tem como Estado cliente já é o melhor que a gente pode ter aqui Vamos passar de novo Rezar pra não morrer Ok Eita, um cara ganhou a infâmia A população da Aquitânia tá puta Vamos fazer o seguinte aqui População da Aquitânia Vem você pra cá Unidade aqui População da Máxima Suequanorum Tá feliz aqui Guerra declarada entre Sequani e Nerve Olha Expandimos aqui Ó esses caras aqui Caramba, esse vizinho vai crescer aqui, hein Tá melhorando aqui Esse cara o pôr de nível Comércio Talvez vale a pena pegar um bônus aqui de Comércio Ou vale a pena pegar bônus de Ordem pública, né Vamos pegar comércio Aqui Indústria Comida é importante, né Aqui comércio também Vamos ver a notoriedade que alguém ganhou aqui Algum tolo foi pego desafiando o Templo de Júpiter Isso não deve ser pego com... Olha Vou punir ele eu mesmo Porrada Ih, não Pera aí Tem uns lugares aqui, ó Vamos vir aqui Aqui é indústria, né Eu vou ter que fazer unidade aqui Não, vamos fazer um Templo de Vulcano aqui Efesto no caso Olha Vamos vir pra cá direto Próximo turno a gente cai na porrada aqui Esse cara fica aqui Essa cidade aqui tem que ser saqueada Se eu não me engano Vagacum Tem que ser saqueada E tem uns aliados aqui Que tão meio Meio que abusado, né Tão avançando aqui pra cima da gente Beleza Eu tô vendo esse avanço aí Ah, não vale a pena dar upgrade aqui agora, né Eu acho que eu vou desfazer essa barraca aqui Vou fazer um prédio de economia aqui Aqui também Desfaz a barraca daqui Economia é muito mais importante aqui Melhor aqui Vem pra cá Pra Divona Segura Esses caras aqui vão me atacar agora Deixa eu ver os aliados deles Esses vizinhos aqui Cara Não quer ser estado cliente Eu acho que eu vou tomar essa província aqui deles Eu vou desafiar esses caras aqui Porrada vai cantar Vamos lá Beleza A porrada vai estancar Vamos ficar escondido aqui Pra fazer emboscada Acho que funciona A emboscada Vamos lá Peraí que tem uma legião Que não andou ainda, né Ah Ah, dá pra fazer um cerco Vamos fazer Vamos fazer um cerco aqui Depois chega com o Júlio César aqui Cai na porrada aqui Eu acho que eu não vou lutar esse cerco aqui, tá Eu vou lutar Eu vou deixar esse cerco aqui normal Deixa eu ver aqui Arrasar ou saquear Bagacum Que é essa região aqui Eu vou fazer isso Quais lugares eu tenho que capturar Essa região daqui de cima Eu não preciso conquistar Eu acho que eu posso saquear esse lugar Quer dizer, mais pra cá Essa região aqui eu posso saquear Vamos passar Ó Caraca Cara, eu vou recuar Do nada Não vou fazer paz Não vai ter paz aqui Beleza Agente exposto Agente inimigo aqui, né Vamos ver aqui Será que funciona? Duvido Eita Eita Feriu minha espiã Filha da É um nojento, né Eu vou querer lutar no campo de batalha, cara Eu acho que é melhor Eles vão ter que sair Para lutar comigo no campo de batalha Vamos fazer um cerco bolado aqui Vocês vão ter que sair Não adianta Vamos melhorar a comida aqui Do território aqui Indústria Não sei se é uma boa Vamos pegar isso aqui Vamos pegar isso aqui Vou mandar esse cara Já converteu a província aqui Converte essa Ninguém me atacou aqui no campo de batalha Ninguém me atacou aqui, não? Tá bom Caramba Caramba Vamos precisar de dois exércitos aqui Vem pra cá, meu amigo Gaelic hunter Gaelic hunter Vou precisar Deixa eu ver Cavalo Mercenários Anumidia Seriam bons, não seria? Eu tô sem grana Vamos pegar os caçadores Gaelic Se eles me atacarem no campo de batalha É ruim pra eles Vamos só passar Opa Caraca Atacaram só o Júlio César Tá de sacanagem, né? Por que que eles atacaram só o Júlio César? Eu perco essa batalha? Vamos salvar Eu acho que eu ganho essa batalha aqui, tá? Vamos ver Aí, vamos lá Vamos pra cima Vamos usar nossa cavalaria nova aqui De legionários Pra dar porrada É a melhor coisa Vamos matar os cavalos deles A nossa cavalaria A nossa cavalaria Charge aqui Já era, acabou Mata aqui Eles usaram o Wedge Que é aquela formação de Lâmina, né? Tá morto aqui esse cara Tira pra cá Aqui tá Caraca, não tá morrendo ninguém, não? Meu irmão Defesa Presença Ataca aqui Caraca, cara Ninguém morre, não Vamos atacar aqui Os arqueiros aqui Aê, tá acabando agora Vamos pra cá Eita, porra Dossa Get ready Orders 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 understood Guelves Forward Negatus 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 Cavalaria O cara que atacou aqui. Meu, que névoa fodida. Essa névoa tá atrapalhando aqui. Nossa cavalaria tá matando bastante aqui. Boa, recuou. Ó o general morrer aqui. Meu. Fica aqui. Fica aqui. Vem pra cá. Tá vindo mais segunda wave de inimigo aqui. A gente vai apanhar. Recupera aqui o fôlego. Nossos cavaleiros. Nossos cavaleiros. Tudo morrendo aqui. Maluco. Eu não sei como a gente tá ganhando aqui. Eu sabia que tinha como ganhar, mas eu não sabia como que a gente ia ganhar. Boa. Boa. Recupera aqui o fôlego. Bate aqui. Atira aqui. Recupera. Vamos fazer o Flying Wedge Formation aqui. Tem pouco cavalo vivo. Aqui tem pouco cavalo vivo. Mas esse pouco que tem de cavalo faz uma diferença da preula. Boa. Never surrender. Skirmishers. Ordens. Melee troops. Legionaries. 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 Boa. Charjamos aqui. Aqui parece que os caras estão correndo. Fica uns segundos aqui e ataca. Outros segundos e ataca. Nosso menino. Nosso menino. Vem para cá. Para poder pegar. Estamos vivos ainda. Legatus. Vamos ver se mata. Vamos ver se mata. Ae. O inimigo general está morto. Acabou. Vamos ver se mata. Vamos ver se mata. Acabou aqui. Acabou aqui. Não correu. Mas morreu aqui. Legionaries. Rapaz. Conseguimos ganhar. Eu sabia que a gente ia ganhar isso aqui. Deixa eu mandar o Júlio César farmar kill aqui Acabou Conseguimos aqui Mata esses caras aqui São muito fortes pra deixar vivo Essas habilidades do Júlio César Lealdade Presença São muito fortes Ninguém morre sob os efeitos de lealdade Que aumenta a defesa E ele fica unbreakable Ninguém foi embora Um morreu, provavelmente um faleceu Mas ninguém morreu Quer dizer Fugir, fugir Não fugiu, né Vamos ter que trocar esses guerreiros aqui Já era Olha, dinheiro é bom Beleza Beleza Temos tropas aqui Não tem mais o que fazer aqui Esse cara vai... Ele tem como recrutar? Eu acho que não Ah, legionário Guerreiro celta Melhor coisa aqui Acabou a grana É, esse cerco aqui Com o Júlio César Acho que é Acho que é uma boa Recuar Ah não Olha isso Será que dá pra fazer isso aqui? Eu não quero perder minhas unidades, cara Meus cavalos Vamos ver Perder cavalo Não quero Ah Acabei perdendo um cavalo Vamos Não sei se arrasar é uma boa Vamos saquear, né Pronto Aí é foda Tudo quebrado, né Tudo quebrado Eu queria voltar e recrutar Acho que aqui vai dar pra recrutar soldado bom Nessa região aqui Cavalaria legionária e guerreiro celta Vai dar pra recrutar Ou eu deveria recrutar aqui, né Já recruta aqui pra passar pro Júlio César depois Os cavalinhos aqui O Inspirar agora pega em grupo Perfeito Isso aqui vai ser bem melhor Vai demorar um tempinho aqui pra dar os upgrades, né Barraca auxiliar Eu quero muito lanceiro Spear Warriors Seria bom Não tem grana Peraí, é cavalinho não Caramba, tá tudo quebrado Deixa eu ver um negócio aqui A Germânia inferior é nossa Completamos um objetivo Que era só destruir aqui Eu acho que não tem o que fazer aqui Ué, por que que eu não posso iniciar o cerco aqui? Nossa Tava bugado Ah, dá pra iniciar Deixa eu ver Será que vale a pena lutar isso aqui? Seram muito sinceros Não tem mais inimigo aqui, galera Vamos auto resolver aqui Não tem mais inimigo aqui pra se preocupar Beleza Manda embora aqui Tchau Melhor coisa aqui Melhor aqui Melhor aqui Ok Capturamos toda essa província aqui Eu acho que eu vou fazer um porto militar aqui Pra poder dar a volta E atacar os inimigos, né A Dry Dock É a melhor doca Que pode ter aqui Templo de Marte É Vamos ver o próximo turno Pra ver o que a gente faz, né Eu acho que eu não preciso mais tomar Essa região aqui Olha lá os caras aqui na água Tudo fodido aqui Os caras não precisam fazer nada agora Agora é o seguinte, né Pictavis Lutetia Vão vir pro meio agora, né Esse meio aqui Precisa ser nosso Vamos ter que tomar o Caraca, nossos aliados Olha isso aqui, cara Nossos aliados estão subindo Perfeito É muito bom que nossos aliados Dominem a parte de cima do mapa Mas aqui tem que ser meu Gergóvia tem que ser minha aqui Vamos tentar fazer aliança Com os caras aqui do lado Eu não quero tretar com esses caras aqui Droga Droga Eles Eles me odeiam Não vai rolar Esses caras Esses caras me detestam Tá ligado Ninguém vai querer ficar tranquilo comigo De boa Aqui e por aqui Dá pra passar Vamos ficar aqui Bonitinho No território aqui Vamos dar a volta Deixa eu ver Um, dois, três, quatro Seis legionários Tá bom Beleza É Pegamos o que tinha que ser pego aqui Vamos pegar Dry Dock agora Pra poder fazer uma frota A mulher voltou Isso aqui não vai funcionar Tchau Deixa eu ver aqui Ver se dá pra consertar aqui As paradas Primeiro eu vou consertar tudo Depois eu vou É Construir as coisas aqui Dá pra passar a cavalaria legionária Pra lá Acho que dá Vamos ver Vamos passar a cavalaria Pro papai Julião aqui Kaisar Deixa eu ver Legionário tá tudo bem Fica aqui Agora falta recrutar Ou dois Spear Brothers Ou dois guerreiros celtas Eu queria recrutar Spear Brothers Sinceramente Mas não vai rolar Vai ter que ser Celtic Warriors Acho que é uma boa Ficar quieto aqui Então Vem essa mulher pra cá Pra curar o Júlio César Mais rápido Aê Essa Lerio Gá Legião Gálica Mata aqui Finaliza esses caras aqui De barquinho Aê Morreu Acabou Os caras são loucos né Ah Vamos atacar Roma Perdeu Morreu Gostou Gostou Não gostou né Ah Isso aqui parece bom Acho que vale a pena Ficar um turno Esperando Vamos ir pra cá Vamos conhecer aqui Ok Olha Caramba Eu não sei se eu tô em condições De lutar contra todo mundo agora Mas só tem exército peitudo ali Cara Só tem ignorante ali Vem pra cá É Slinger E cavalo É o que eu vou pegar aqui Eu acho que o nosso inimigo acabou aqui Os nervi Já era Eu acho Ah Tem mais um território aqui em cima Ok Olha 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 só Caramba Guerrilla Os caras são fortes Vamos fazer o cerco Eu vou lutar em menor número Não tem problema As nossas legiões aguentam A briga Vai ser uma briga boa Quem é que gosta de mim aqui? Sequani A nossa expansão faz o Sequani É Ficarem meio Cabreiro com a gente Usa a Edu Que são esses caras aqui Não querem fazer Não querem fazer Estado cliente comigo Eu vou ter que dar um tempo Da expansão de um lado E focar no outro Opa Fudeu Vamos recuar Três não Sai Caralho Beleza Dá pra lutar agora Caramba Tem exército Da onde Bicho Estão saindo Da onde Cara E vamos lá Olha Cadê eles Esse mapa Esse mapa é Esse mapa é terrível Tá Olha isso Olha esse terreno aqui Terrível esse mapa aqui Odeio Olha só Vamos tacar a lança aqui Correr Corre Corre Olha que mapa ruim Não tem terreno regular aqui É É uma É uma chateação Tentar manter os soldados retos Aqui no terreno Vamos tentar pegar esse general aqui Na Na crocodilagem aqui Cadê? Ah tá aqui É cavalo? Ali não precisa fazer muita coisa não Vai morrer tudo já Morreu um Morreu Boa Tá morrendo tudo aqui Caras de tosse Filha da puta Vamos vir nas costas aqui Tá morrendo Morreu 20 já Mais de 20 Ae Boa Nas costas Tá matando aqui Aqui os caras Tô aguentando não Vai morrer tudo aqui Vamos segurar aqui Vamos peitar aqui Boa General inimigo morreu Acabou Funcionou aqui Aqui não tem outro general É só o exército só Caralho De tosse Vem pra cá Tá matando Eu preciso Tacar lança Nas costas Aqui Olha o cara Vindo aqui Atrás de mim É o filha da Olha essa merda Eu matei Eu matei Eu matei Eu matei O general O que sobrou Tá vindo pra cima Aqui Chatão Atropela Vai pra lá Agora Tosse Boa Recua pra cá Melhor coisa Vem pra cá Corre pra cá Corre pra cá Corre pra cá Pra não se fuder Aqui Que merda Uma simples formação Aqui Quebrou aqui Agora Tava bonitinho Aqui a batalha Quebrou a formação Aqui Essa porra Desse general Aqui O cara morreu Continua aqui Vai embora Aê Acho que dá pra matar Agora Pronto Corre pra cá Morreu Acabou Aê Conseguimos cercar Aqui Pra cá Boa Porrada Estancar Lê porradê Will estanque E pra cá E pra cá Tem uns Ó Ó Ó Que perigo Aqui Ó O perigo Aqui Tem uns Espadachim Bem forte Aqui Tem um pessoal Bem perigoso Aqui Taca a lança Aqui Boa Boa Cavalo Pegou Aqui Já pega Aqui Na porrada Botou pra correr Aqui E Beleza, matamos aqui. Olha isso. Esses outros Swords não vão embora. Aê, quebrou. Caralho. Ganhamos. Caraca, batalha foda. General inimigo morreu. Aê. Vitória da tosse, quer dizer, vitória heróica. Eu passei tosse para os caras. E eles morreram. Aê, me deixa em paz aí, maluco. Me deixa em paz aí, babaca. Sai. Acesso militar? Eu acho que não. Opa, aqui. Aqui já tem conversão cultural. Já tem latinização aqui. Vamos recrutar aqui. Mais um Pocotó. Os lanceiros aqui. Uma colônia civil. Spear Warriors vai ajudar. Muito bem. Júlio César está bem aqui. Dá para fazer um ataque poderoso aqui nesses caras aqui. Caraca, mas esse cara aqui está aqui. Não dá para atacar. Ele não anda, não? Uai. Deu alguma merda aqui que o Júlio César não anda. Vamos fortificar aqui, porque a gente vai morrer aqui. Se não conseguir andar. Essa região aqui... Só no próximo turno para melhorar ela também. A gente está sem grana. Não temos dinheiro. Deixa eu ver. Esses lanceiros são ótimos, não são? Vou fazer um exército bom para atacar essa região aqui. A Gergóvia. Vou ter que passar de novo. Atacou de novo, cara. Olha isso. Um, dois, três. Vamos correr. Caraca. Caraca, que exército gigante, cara. O Marco Antônio vai morrer aqui. Vamos lutar, mas é... É o exército do cara gigante. Não deu para correr, porque estava bugado ali. Vamos lutar. Júlio César não andou e o cara estava com o exército gigante ali. Não deu para chegar no cara com o Júlio César e... Agora a batalha vai ser difícil. Vamos ver. O que é? 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 Vamos tentar ir rápido aqui Correios, move out! Correios! Commander! Forward! Scouts! Correios, move out! Legatus! Scouts! Correio, Curcio! Move it! We have discovered the enemy's hidden units Ready for battle! Fire! De novo, vamos ter que matar o general do cara Eu vou ter que usar o general aqui Marco Antônio vai ter que lutar aqui Vamos ir aqui com o cavalo aqui Vamos matar eles todos! Spears! Skirmishers! Legatus! Eskamanda! Counter Missile Warrior! Spear Levy! Helps! Vem pra cá, cavalo Ataca aqui com o general Recua pra cá, desgraça Vem pra cá com o general Se a gente não fizer Se a gente não fizer A estratégia do martelo e da bigorna aqui A gente vai perder A gente vai perder Eita Eita, tá vindo mais o pessoal ali Fudido Vamos lutar aqui Vem pra cá Vem pra cá, Marco Antônio Tamo fudido, cara Marco Antônio, vem pra cá Ambassador! Una de nossas unidades 쓰ia todos os munições War unsere unidades Em opens ud A gente pode acabar perdendo um lado, mas ganhar no outro A gente pode perder um lado e ganhar no outro Ataca essa merda aqui Vamos correr daqui pra não se ferrar aqui Vamos lá Carai Vem pra cá, general Ufa aqui Boa, general pegou aqui Ataca aqui Melhor recuar aqui, recua pra cá Pega o general inimigo aqui Maluco Vem pra cá Esse cara vindo atrás de mim Os caras vindo atrás de mim que nem doido, cara Ataca aqui com o general Boa, seca aqui, bonito É desgraça This is a shameful display Região L.A. Melay troop Forward Orders Engage Legatus Killed Legatus One of our units One of our units has used all its ammunition And that works at speed Slingers Rapaz Bota pra correr aqui O general vai morrer O general vai morrer Ele tá muito fraco Não vale a pena brigar aqui Ele tá muito fraco Charge Charge aqui Os caras não vão embora não Caraca, eu vou perder Mas foi uma boa batalha, hein Ah, o general caiu Porra Caramba, cara É muita gente, cara Dá pra ganhar isso aqui Se o general tivesse caído A gente ganhava isso aqui Porra Nosso general E general deles Quer dizer, o nosso general Caiu, mas o deles tá de pé ali Merda Maldito Desgraçado Foi ruim pra ele Custou Dois exércitos pra ele Acabar com um exército meu Ok O Marco Antônio tá ferido Mas ele volta depois Desengaged Se atacar Júlio César Ih, o Marco Antônio tá vivo Ou tá ferido Tá vivo ou tá ferido Ah não, o Marco Antônio morreu mesmo Porra Brutos Pronto Rebelião iminente Na Germânia Inferior Os escravos tão puto Aqui tem um exército fraco O Marco Antônio morreu de verdade? Caraca Morreu de verdade Ok Tá bom Tudo bem Mata aqui Morreu Desgraçado Aê Olha 70% Galera, é o seguinte Opa No próximo episódio A gente vai tá Matando todo mundo Que ficou sobrando aqui Beleza Eu prefiro não lutar É Auto resolver Então vamos lutar Só no próximo episódio Descanse em paz Marco Antônio Fui Tchau